Vamos mostrar neste primeiro bloco a participação dos cantores sul-matogrossenses no concurso Brasileirão de Karaokê. As imagens foram cedidas gentilmente por Meire Yasuda, integrante do departamento de Karaokê da Associação Nipo Brasileira. A participação de alguns cantores sul-matogrossenses no 33º concurso de músicas japonesas foi registrada pela empresária Meire Yasuda, a quem muito agradecemos. Na categoria Veteranos, Yolanda Takassi interpretou a música Annyaku. Edna Benites cantou a melodia Sanstoi Mamii Tsuko Yasuda cantou a canção Ganpeki no Haha Meire Kabayashi cantou a canção O Arabi Gami Roberto Shin de Uehara de Nova Andradina interpretou a canção Melody na fase classificatória e Omori Haha'e na segunda fase. O destaque da nossa delegação foi o jovem Felipe Idi que conquistou o quarto lugar na categoria pop interpretando Purushian Buruno Shouzu Nossos parabéns aos cantores do estado. Legendas por TIAGO ANDERSON